Música Essa característica Não tem quem não olha para o bebê e não faça É apaixonante Deus abençoe essas crianças Livrando antes de todo o mal E hoje em conta da família Eu vou fazer isso por essa oportunidade Agradecer aos irmãos Que oraram por mim Durante esses 11 dias Irmãos de enfermidade terrível Foi uma gripe Mas é tão estranho A gente chamar de gripe Porque são sintomas que a gente nunca viu Não há gripe E parece que cada vez que a gente gripa Aparece um novo Um novo sintoma, uma nova coisa E só Jesus Para nos guardar Mas estou em posse de vitória Eu fiquei sem falar Foi o meu desespero Mas Deus é bom E estou aqui Alguns irmãos Mandar um mensagem O horário Eu vou para nós Amém, irmãos Eu vou para mim Eu vou cuidar com vocês Voltando nossas vidas Em Deuteronômio Deuteronômio Capítulo 6 Deuteronômio Ninguém é tão bobo Não posso participar da hiperdia Amém? Amém 1, 2, 6, 6 E aí A gente não vai fazer a minha fala Tá? Vamos dar vigia E aí a gente não vai fazer A EBD Aponta Ó Israel O Senhor O nosso Deus É o único Senhor Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração E de toda a sua alma De todas as suas forças De todas as palavras De todas estas palavras Que hoje eu lhe ordeno Estejam em seu coração Ensina-as com persistência A seus filhos Converse sobre elas Quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar E quando se levantar Amar-lhe-as Como um sinal nos braços E prenda-as nas testas Escreva-as Nos batentes das portas E de suas casas E de seus portões Amém? A gente estava pensando Que eu trarei para a igreja A gente tem o eixo O culto Determinado na família Todos os cultos irmãos Eles são para a unidade do Senhor Mas a gente gosta De denominar Algumas coisas Para ser mais específicos Do envolvores Na pregação da palavra E o Senhor colocou No meu coração Esta palavra Irmãos Para que nós tratássemos O nosso deveito cristão Enquanto nós estamos Em nossos lares Porque é bem verdade Que muitas vezes Nós somos crentes na igreja Mas em casa Parece que somos Filhos de capiroto Não é? Não temos crentes assim? Ou você não conhece? Porque eu conheço Porque eu não Porque não é Porque não é bonita Mas tem irmãos Que aqui na igreja Parece só para ter asinha E aquela auréola Na cabeça Passejamos, né? Mas em casa Irmãos É terrível De jovem a velho A gente percebe Maus testemunhos De cristãos E eu não estou falando isso Aqui somente local, não É de uma forma geral A igreja deveria estar Influenciando o mundo Mas o que temos visto É que o mundo Tem influenciado a igreja E ao invés De a igreja se posicionar Como filhos de Deus Diante dessa geração Tanto concupida A gente acaba Irmãos Se contaminando Com o mundo E trazendo As milagres Para dentro da igreja Isso é uma realidade Que temos vivido A gente chama isso Na teologia De secularismo Né? É quando a gente Pega as coisas do mundo E traz para dentro Da igreja Bota um nome Diferente Né? A gente passou agora Para o Jesus São João E quando as igrejas Encheram as paredes De bandeirinha Enfeitado Decorado Aí chama-lhe São João Sem Cristo Mas tem o forró Tem a quadrilha Tem a roupa chavez Tem tudo Qual a diferença Irmãos? Corações cheios de pecado Corações cheios de saudade Do mundo Querem fazer o mesmo Dentro da igreja Deus te chamou Para uma vida De domingados Amém? Vamos nos desapegar Irmãos Das coisas lá de fora Se você foi chamada Para servir ao Senhor Sirva com orgulho Sirva ao Senhor Dando bom testemunho Eu dançava com a quadrilha Irmão Eu não danço mais Não importa o nome Que ela tenha Eu não danço mais Eu escolhi fazer assim Porque agora Eu escolhi ser o meu Senhor Né? A gente conhece lugares Aí que Por causa Para chamar os jovens Fazendo o ates Né? O ates góspelos O reis góspelos E tantas outras coisas Né? E trazendo sempre A Cada mundo Para a igreja Para ver se a gente Atra as pessoas Mas Pelo louco a Deus Que é aqui na nossa igreja A gente não quer Essas papagaiadas E eu espero que continue Sem mim Né? Então Mas enquanto eu estiver aqui Né? E estiverem aqui Pessoas sérias Comprometidas com a palavra Aqui dentro A gente vai coerir A gente vai falar A gente vai bater de frente Porque esse lugar É o lugar de santidade É o Senhor E esse lugar É o lugar de adoração É o Senhor E importa Irmãos Que nós Nos convertamos Dos nossos pecados Abandonemos As coisas Mudando-las E andemos Em santidade Como você quer E não só aqui Mas nos nossos lares também O que temos feito Em nossos lares O que temos ensinado Aos nossos filhos A palavra que Deus lida hoje Ela vai nos trazer Alguns preceitos Que a gente pode observar Irmãos E louvar a Deus Por estarmos fazendo E se por acaso A gente não estiver fazendo Tem que começar a fazer Porque louva a Deus Pela misericórdia dele Irmãos Porque as vezes a gente diz Ai Senhor Manda fogo Manda justiça Se o Senhor Não dá fogo e justiça Você não está marquinhando Você está na frente E consumindo Pelo amor Pelo fogo e Deus Vamos tomar assim Deus manda misericórdia Porque ela alcança A minha vida Alcança a tua Alcança a dovezinha Alcança daquele Que ainda não aceitou Jesus Vamos pedir misericórdia Vamos amar mais O pecador Vamos tirar mais O dedão Do julgamento E colocar Mais o olhar De Jesus Aquele olhar Piedoso Que viu publicando Mas não via Só um homem Que coletava impostos Ele via um homem Talvez eu vou Não pregar Se eu falar sobre isso Eu achei fantástico Aquele olhar Ele não viu Uma prostituta Ele viu Uma mulher Né? Ele não via As pessoas Pelo e seus pecados Quando ele olhou Para aquele homem Ele disse O que é que Ele foi lá atrás De mim? É um cego Ele disse Anda chamar E quando ele Chega perto Nenhum momento Jesus fala Para ele Sobre aquela Deficiência Que ele tinha Ele pergunta Você quer ver Quer o que? Quero ver Então veja E seus pecados E o que é que é que é que o nosso Senhor faz Ele olha além Da nossa fraqueza Ai de nós Limite você Se o Senhor não fosse Tão misericordioso Tão conosco Porque ele olha além Dos nossos pecados Da nossa fraqueza Da nossa injustiça E eu amo o Senhor por isso Porque eu sei quem eu sou Vocês já sabem quem eu sou Eu acho que a gente Todo mundo olha para mim E diz assim Ela é tão legalzinha Irmã Essa mulher não presta para nada Sem Jesus E com Jesus Eu não tenho valor E algo que se meta comigo Não pensar que não Porque em Jesus Eu tenho autoridade Em Jesus Eu tenho poder Nada consegue Em Jesus Eu sou redimida Pelo sangro do corpo Eu sou redimida